A gente vai dar mais uma aula do canal, na série Atualiza Vete. E a gente vai começar falando da AIE, ou a Anemia Infecciosa Equina. É uma doença muito importante, que por definição é uma doença infecciosa de etiologia viral, de ocorrência mundial, e que pode se apresentar de diferentes formas clínicas, de forma uma clínica aguda, crônica ou até de pensão de animais assintomáticos, de infecção que mantém infecção persistente ao longo de toda a vida de equídeos. Não somente equínos, isso significa o quê? Equínos, asininos e muares. Então é uma doença muito importante, de alta patogenicidade, que acomete, que determina uma infecção persistente durante toda a vida do animal. Esse é um dos principais pontos que regulamenta toda a legislação aplicada à AIE. Bom, falando de etiologia, a gente não tem muito aí com o que... É um tópico rápido até, que a gente vai abordar hoje. É o vírus da Anemia Infecciosa Equina, o EIAVI. Então ele é um vírus da família Retroviride, subfamília Lentivirine e do gênero Lentivirus. Então aquela que a gente comentou nos slides anteriores, que foi uma sinônima AIDES do cavalo, justamente de decorrência porque o AIDES, o HIV, faz parte da família Retroviride, do gênero Lentivirus. E além disso, o vírus da Anemia Infecciosa Equina, ele entra aí no grupo dos lentivírus relacionados a infecções animais, principalmente que a gente tem aí também os lentivírus de pequenos ruminantes, né, o vírus da Artrita Cefalite Caprina, a gente tem o Maia de Visna, né, relacionado ao ovinus. Então a Anemia Infecciosa Equina também aborda e está relacionado a esse gênero Lentivirus e que acomete aí os equídeos. Então, vendo alguns principais aspectos aí do vírus, né, da Fandempre, dos lentivírus, ele é um vírus relativamente pequeno, de 80 a 100 nanômetros de diâmetro, geralmente você tem algumas outras bibliografias que relatam até um pouquinho mais de 90, até 120, 130 nanômetros. Como material genético, ele vai possuir duas cópias, tá, ele é um vírus diploide, sempre lembrando aí, já fazendo um ponto aí, pegando o gancho, se você não viu uma aula, a gente tem uma aula no canal, uma aula mais antiga, mas tem uma aula da família Retroviride, tá, então se você quiser é só clicar aí e ver certinho aí no card que vai aparecer aí em cima no canto superior direito e você tem aí acesso à aula da família Retroviride, onde lá a gente consegue, a gente fala principais características, um pouco mais detalhado, fala no modelo de replicação, categoria viral baseada na replicação dele, tá, então qualquer dúvida que tiver é só acessar essa aula aí, que tá o link, beleza? Então ele é um vírus diploide, então ele vai ter duas cópias do material genético que corresponde ao material, um RNA, fita dupla, tá, e a partir desse RNA, juntamente com esse material genético ali dentro do vírus, você vai ter o quê? Três proteínas importantes que caracterizam a patogenicidade do vírus, dos retrovírus, tá, que é a protease, ou também alguns livros podem identificar como proteínase, é a mesma coisa, tá, que são essas moléculas aqui, a integrase, cuja função é integrar o provírus, que seria aí o DNA, né, a dupla fita de DNA produzida a partir da replicação viral, junto com o DNA cromossomal da célula, tá, e a enzima que determina aí essa grande capacidade única entre os vírus já identificados, que é de transformar RNA em DNA, que é a transcriptase reversa, a enzima chamada RT, ou TR em português, que geralmente cada molécula viral, cada vírus, vai conter em torno de 30 unidades dessas proteínas, tá, dessas enzimas aí, e isso faz com que você tenha todo o processo de replicação, convertendo RNA em DNA, o DNA ser integrado no cromossomo da célula, tá bom? E além de fazer cópia, logicamente, aí, pra poder propiciar a formação de novas partículas virais. Como característica da arquitetura viral, morfologia viral, o vírus da família retrovirídio, do gênero lentivírus, eles são envelopados, e tem, apresenta aí como glicoproteínas importantes, a GP90 e a GP45, que são as glicoproteínas, especialmente a GP45, que utilizam aí os receptores dos hospedeiros para fazer a absorção do vírus da célula hospedeira. Então, o GP45 é essa daqui, né, maior aqui, que justamente depois ela se transforma, ela é modificada, ela consegue se ligar, né, os receptores aí de células, principalmente de células sanguíneas também aí dos equinos, e faz com que inicie a primeira etapa da replicação, depois vem o processo de função, né, do fusão da membrana, né, do envelope do vírus com a membrana celular, a penetração e aí por diante, tá? Além disso, há uma proteína estrutural chamada P26, também o vírus, que é uma das proteínas mais conservadas, tá, do vírus, e que garante, inclusive, a alta especificidade do teste de cópia, DDGA, que utiliza essa proteína como antígeno para o teste, tá? Então, a P26, ela é mantida, é muito conservada, em várias variedades antigênicas do vírus, e isso faz com que você tenha um resultado que consiga detectar, independente da variedade genética, você consegue detectar se o animal é soropositivo ou não para anemia infecciosa e equina. Bom, o que determina o sucesso da transmissão? Perguntar, senhor professor, mas então ele vai picar o mosquito, vai sugar o sangue e esse sangue que está contaminado e vai já levar para um outro? Então, o animal que está infectado, ele é uma fonte de infecção, concordo, tá? Só que há alguns pontos a ser considerados. Primeiro, você precisa ter os vetores apropriados. Primeiro ponto, tá? O vírus não se replica nesses insetos hematóficos, somente vai servir um parede de transporte daquele sangue infectado para um animal septível. É a mesma coisa que um sangue numa agulha faz de um animal também infectado para um animal septível. Ok? Outra questão é a distância entre os animais. Já foi demonstrado que há transmissão, mesmo na mosca, de uma distância entre 6,5 km de um animal para o outro. Já foi relacionado mesmo ao dado epidemiológico, nunca tendo entrado em contato, então provavelmente essa transmissão ocorreu via inseto, tá? Hematófago aí. Outro ponto, o tempo de transmissão. Quanto tempo dura o voo ou a saída desse inseto para a outra cora do outro animal, tá? Isso são dados que dificilmente a gente tem na literatura. Não foi feito ainda estudos relacionados quanto ao tempo de duração de voo. O que se sabe é que, por ser um vírus envelopado, o vírus no ambiente tem uma baixa resistência. Só que a forma como ele é transmitido no aparelho bucal do inseto, isso faz com que você tenha o quê? Maior tempo de durabilidade desse vírus, permanecendo esse vírus com capacidade infectante. Além disso, o que determina que esse é o principal ponto bastante liável aqui? É o quê? É a carga viral no animal infectado. Então, se você tem um animal que acabou de receber esse sangue contaminado, esse resquício de sangue, seja por agulhas de fomites ou pela picada desse inseto hematófago, logicamente aquela carga viral ali vai precisar do quê? De um tempo para ele se replicar, poder amplificar a carga viral no animal, para daí você ter vírus suficientemente, que aumenta o suficiente para o quê? Aumentar a probabilidade do quê? Um inseto picando, ele vai sugar o sangue contendo vírus. Sempre lembrando que a gente está o quê? Vai ficar o quê? É circulação periférica. Então, a carga viral no animal infectado, logicamente, vai dizer qual é a probabilidade maior ou não da transmissão via vetor. Outro ponto importante também que se diz é o quê? São aumentos o número de casos, principalmente depois das estações de chuva, ou quando há o quê? Enchentes, áreas alagadas, que a gente observa bastante na região do Pantanal, do Brasil, e o que a gente viveu, muitos aí, vocês que estão no Rio Grande do Sul, sofreram o que for essa grande quantidade de chuvas no início do ano, perdurou, causando um estrago absurdo, e quem não se lembra do quanto que foi explorado essa questão do cavalo, caramelo, que envolveu política, envolveu um monte de coisa, e quem mais sofreu foi o cavalo, que foi socorrido aí pelos bombeiros até aqui, próximo aqui, eu moro na região de Sorocaba, que resgataram o cavalo e tudo mais. Então, por conta dessas chuvas, aumenta a proliferação de insetos, e isso faz com que você tenha maior possibilidade de transmissão, aumentando, geralmente, os casos de anemia infecciosa nas regiões, tendo uma incidência maior comparado a outras áreas que não têm, são mais alagadas, não têm maior proliferação de insetos hematófagos. Ok? Bom, vamos falar então da patogenia. A patogenia da anemia infecciosa equina, o primeiro ponto que a gente já tem que relacionar, a anemia, então o primeiro sinal clínico, mais característico, que foi relacionado ao vírus, à doença, foi esse quadro anêmico. Então, como a gente entende, logicamente, que está associado à patogenia, há uma alteração, logicamente, uma queda muito brusca no nível de eritrócito dos hemáceos dos animais, causando aí, principalmente, por conta de hemólicos. Então, a patogenia, que a gente for observar, do vírus, da doença, ela inicia-se aonde? Na célula. Então, por meio do sangue contaminado, a inoculação do vírus no animal, seja por uma agulha, por fone e tudo mais, ou pelo próprio inseto hematófago, liberando esse vírus, ele vai cair na corrente sanguínea, e ele vai aderir, especialmente, se não for na corrente sanguínea, nas primeiras células de defesa de fagócitos, que são destinados ao local, que são quem? Macrófagos. Ele vai se ligar a receptores presentes no macrófago, vai determinar a fusão do envelope com a membrana citoplasmática do macrófago, vai iniciar o ciclo replicativo, o RNA é transformado em DNA por meio da transcriptase reversa, que a partir dali, ele vai tendo a perda do capsídeo viral, que vai entrar esse pró-vírus, essa dupla fita de DNA, ser integrada ao DNA celular, ao cromossomo celular, pela integrase, e fazendo com que essa célula, ao expressar seus genes, também consiga produzir cópias do DNA, produzindo cópias de RNA, a partir desse genoma incluído, do vírus incluído no cromossomo da célula, liberando aí outras proteínas que vão produzir, expressar a partir da leitura desses RNAs, em proteínas e também cópias desses RNAs de fita dupla, que vão integrar outros vírus. O que isso vai determinar? Aqui é um outro quadro também mostrando essa mesma questão da replicação, e que mostra justamente o quê? Que uma célula é amplificadora do vírus. Primeiro por quê? A liberação do vírus é por brotamento, não é por lise celular, então mantém o maquinário celular, a célula viável, produzindo vírus. E isso vai liberando para quê? Que o vírus vai ser identificado ao sistema imune, vai chegar mais macrófago, e aí você começa a ter o quê? Uma reação em cadeia. Mais célula para o vírus infectar, mais vírus produzindo, e isso vai se transformando numa bola de neve. Então, a variação antigênica, a formação do provírus, que vai estar lá no RNA, junto ao DNA cromossomal, fazem com que você tenha uma infecção persistente do vírus da anemia infeccial do animal. Não sendo possível, a cura, que eu digo, ser a eliminação total do vírus. Qual que é o problema disso daqui? O animal pode apresentar depois de uma fase assintomática. Ele pode ter o mesmo desempenho, seja para trabalho, dependendo do que for feito. Há alguns estudos que acabam determinando que o animal, mesmo persistente infectado, mas sem apresentação clínica da doença, para cavalos a tetras, ele tem um rendimento mais baixo. Isso já tem alguns estudos que mostram. E aqui é um modelo, quando você vai variando uma mutação normal, que são identificados, que justamente vê, que sugere uma eliminação do vírus infectado, aqui o vírus de infecção natural. Foi infectado, tem a resposta imune, rapidamente esse vírus debelado o organismo. O problema é que, durante esse pico, onde você vai ter, você vai estar tendo o quê? Replicação do vírus, formando vírus novamente, totalmente diferentes, antigênicamente. Vai ser formado o provírus, que é o DNA viral, juntamente o DNA cromossomal. Então você vai ter células produtoras, essa nova variável antigênica, que vai fazer com que você tenha o quê? Vai cair, você tem novamente uma nova replicação. E os anticorpos? Eles são produzidos, depois não mutam mais. Produzidos, esgotam. Produzidos, até que você comece a ter uma debelação maior do nível anticorpos, e aumento da capacidade de mutação, mantendo esse animal portador pelo resto da vida. Tá bom? A célula fica sem expressão do DNA viral, sem detecção pelo sistema imune, animal, ou seja, aquela fábrica do vírus, ela fica sendo mantida, normal, produzindo o vírus, ou com a formação do provírus, ali, o DNA do vírus, junto ao DNA cromossomal. Então quais são os modelos oficiais? Outro ponto bastante importante, esse teste sorológico, eles são padronizados internacionalmente, então eles têm validade, veja, para exportação do animal, para trânsito internacional de animais, pode ser feito tanto o ELISA, que é mais utilizado como teste de triagem, tem kits específicos aqui, aqui é uma empresa, eu peguei aqui foto aleatória, mas que vai identificar, você tem o leitor de ELISA, equipamento maior, que você vai ter o quê aqui? A identificação dessa maior densidade ótica, ou baixa densidade ótica, de acordo com o leitor, confirmatório, então é todo o preparo laboratório, tem laboratórios credenciados pelo Ministério da Agricultura, no Brasil inteiro, na minha época, eu trabalhei no laboratório credenciado, na Faculdade Integrada de Campo Mourão, entre 2008 e 2010, participei de capacitação pelo Ministério da Agricultura, como técnico para a realização e assinatura de laudos, aí também de Anemia Infecciosa Equina, um período grande aprendizado, e o IDGA é um teste confirmatório, por quê? Primeiro que é um teste sorológico, mas que tem uma alta especificidade, então é utilizado o soro do animal, é feito em uma lâmina com gel de agarose, é feita, tem esse equipamentinho aqui que a gente chama de roseta, que vai ter ali os seis furinhos externos, são seis, a gente conseguia fazer três dessa roseta por lâmina, lâmina de microscópio mesmo, você perfurava ali o gel de agarose que estava em cima, se não me engano, acho que era dois ml de solução de gel, que depois ele solidificava, você vinha com esse furador aqui, que é a zeta, e fazia os pocinhos para você fazer o teste, tá? Perdão. Colocando ali, daí você usava o antígeno, que é um kit específico, aqui acho que era o laboratório do Brook, se eu não me engano, tá? É colocado ali, depois eu vou mostrar para vocês, esse teste era incubado aqui, essa lâmina até é errada a usar, não pode ter usado esse fundo fosco, porque é dificulto, você nunca vai colocar roseta aqui em cima, então você perde mais um espaço, porque é difícil leitura depois, que é por leitura luz indireta. Então o antígeno vai no meio, você tem o soro junto com esse kit, vem o soro controle positivo, e intercalando cada soro controle aqui, você põe uma amostra de soro a ser testado, tá? Então isso favorece aí você ter, esse soro ele vai ser incubado, em estufa, por 24,5 a 25 graus Celsius, colocado numa câmera úmida, e depois é feita a leitura em 72 horas, após a incubação, a incubação, 72 horas, é que é feita a leitura, tá? Tendo os testes, os resultados, é válido esse teste negativo, o laudo por 60 dias, ou no caso de propriedades monitoradas, até 180 dias. Terminando, indo para o final aí da aula, então vocês observaram, que a anemia inflexosa equina, ela tem um diagnóstico hoje muito facilitado, tá? É necessário o atestado negativo para a guia de trânsito animal, então são dois pontos que já favorecem o controle da doença, e identificação de possíveis novos casos, tendo novos casos aí de transmissão, tá? Então como medidas fundamentais para isso, é necessário manter os animais com exames em dia, vai vencer, e isso era outro ponto bastante importante, quando eu trabalhava no laboratório, chegava, não, vou precisar que o animal participe de uma prova, chegava na quarta-feira, a prova era sexta-feira que a gente transportava, falava, desculpa, são 72 horas, é três dias, tá? Então não vou ter conseguido, não tem como liberar um laudo na sexta-feira para fazer, então o que esperava? Tem que manter em dia, não espera vencer para fazer uma nova requisição do exame, ah, faltam três, quatro dias para vencer, vai lá e já prorroga, põe uma coleta para o animal, por quê? Ele não tem possibilidade de impedir a emissão de IGTA do animal, tá? Validade 60, 130 dias após colheita do soro, não é a data de ir para o laboratório, muito menos a data do resultado, tá? O abate sanitário, de eutanásia dos soros positivos, ele deve ser feito, é obrigatório, parte do Programa Nacional de Sanidade de Equídeos, aí as instruções normativas, que eu falei para vocês anteriormente, e os soros positivos, sempre lembrando, são portadores, são fontes de infecção, é por isso que devem ser abatidas, precisa ser feito a eutanásia dos animais, e feito abate sanitário, ser retirado, destruído dos animais, que são fontes de infecção, beleza? Além disso, fazer o controle de insetos, tem algumas instruções normativas, que eles recomendam isso, fiscais agropecuários, que recomendam o uso de iscas, de armadilhas para esses insetos também, tá? E certificação de sanidade animal, Teste negativo, tá? Negativo aqui, né? Na compra do animal, logicamente, para a emissão GTA, necessário ter negativo, então você já tem maior facilidade. E aqui é um dos principais, pessoal, tá? O uso de agulhas descartáveis, não usar a mesma agulha de um animal para o outro, seja para vacina, para coleta de sangue, não façam isso, porque aquele resquício na ponta da agulha, de sangue, é um sangue contaminado, que pode passar para outro animal sensível. Então, na próxima aula, a gente vai falar sobre mormo, que é uma doença já um pouquinho mais subnotificada, que tem uma importância epidemiológica diferente, da anemia infecciosa equina, então, mas desde hoje eu já quero agradecer vocês, por mais estarem novamente nessa aula, tá? Se vocês não forem inscritos, aproveita, clica no botão embaixo aí para ser inscrito, tá? E aproveita, tem essa aula antes, né? A aula completa, então seja membro do canal aí, também, então clica, seja membro, uma quantia exória que você vai estar contribuindo com você mesmo, tá bom? Algo que realmente vai fazer diferença na sua vida, e que você vai conseguir aí, utilizar para um bem muito grande também, tá? Jóia, pessoal? Obrigado, gente, valeu, até a próxima aula, nos vemos em breve, bons estudos! E aí, E aí, E aí, Transcrição e Legendas Pedro Negri